Rádio Tizi, Rádio Tizi, você pede o seu tema e o Rodrigo toca. Rádio Tizi, Rádio Tizi, entrando agora no seu Instagram. Meio dia e 39 em São Paulo. Quem mais está um pouco atrasado? Eu não sei, eu estou. A partir de agora, até eu chegar no meu compromisso, você manda sua mensagem e escuta sua música aqui na Rádio Tizi. Rádio Tizi, Rádio Tizi, entrando agora no seu Instagram. Rádio Tizi, entrando agora no seu Instagram. Meio dia e 39 em São Paulo. Quem mais está um pouco atrasado? Eu não sei, eu estou. A partir de agora, até eu chegar no meu compromisso, você manda sua mensagem e escuta sua música aqui na Rádio Tizi. Treasure, Bruno Mars. Let me treasure you. Let me treasure you. Oh, pretty girl. Registra, pede na Rádio Tizi. Sucesso da banda Commodores. Easy, na voz de Ryan Ritch. Registra, pede na Rádio Tizi, entrando agora no seu Instagram. Registra, pede na Rádio Tizi, entrando agora no seu Instagram. You see I'm bags stolen and borrowed That's why I'm easy I'm easy like Sunday morning That's why I'm easy E aí, tudo bem? 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 Com um pedido que não é um pedido, mas poderia ser, sendo não sei se é, não é, não sei. Cris Aviz pede uma música, qualquer uma. Happy Pharrell. Que vocês todos tenham uma terça-feira muito feliz. Bota um sorriso na cara, bata palma e começa a dançar. Bom, galera, cheguei aqui na gravação. Hoje o programa, hoje o programa acaba por aqui, mais tarde eu vou fazer uma enquete pra falar pra vocês qual o tema de amanhã. Rádio Teaser, Rádio Teaser, Rádio Teaser se despedindo por hoje. E aí, tudo bem? 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON